Vamos agora com Edmilson Silva, ele conversa com a Secretária Municipal de Assistência Social de Santa Cruz, Deise Martins, sobre o Mulheres em Ação, evento realizado ontem à noite na Praça da Bíblia. É com você Edmilson. Isso mesmo, Albenize, ouvinte da Rádio Santa Cruz, do Primeira Hora. Olha, a Prefeitura de Santa Cruz, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou na noite desta terça-feira na Praça da Bíblia. O evento, o mais Mulheres em Ação, em alusão ao Agosto Lilás, evento que está sendo realizado durante todo esse mês, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e várias atividades foram realizadas, vários serviços foram oferecidos para as mulheres que compareceram à Praça da Bíblia na noite desta terça-feira. Nós estamos aqui com a Secretária de Assistência Social, Deise Martins, que fala sobre os serviços e esse evento, Mulheres em Ação, que aconteceu na noite desta terça-feira, aqui em Santa Cruz, Deise. É, isso mesmo. Como já é de conhecimento e todo, o mês de agosto, ele é marcado pela conscientização, né, para acabar a violência doméstica. Então, esse mês a gente trabalha toda essa conscientização. E aí, denominou-se o Agosto Lilás. Durante todo esse mês, a gente vem trabalhando essa temática, de forma de palestra, de atividades educativas e de uma forma bem especial, na noite desta terça-feira, com a temática Mulheres em Ação. Porque muito mais de que buscar, né, aumentar essa ideia de que as mulheres, elas de fato, elas têm que tomar conhecimento de suas garantias, dos seus direitos, do que elas têm de fato a necessidade. Quais os serviços e atividades que foram realizadas na noite desta terça-feira, na Praça da Bíblia, Deise? O objetivo dessa atividade de hoje foi unir, né, um pouco da atividade física, trazendo aqui um momento de descontração, através da dança, através de uma atividade aeróbica, né, através de um funcional, mas trazendo também o autocuidado com a mulher. E aí, com isso, a gente contou com a parceria, com a intersetorialidade, através da Secretaria Municipal de Saúde, trazendo aqui os seus serviços, a unidade móvel, com o teste de glicemia, né, verificação de pressão, atualização de carteira vacinal, o teste de Covid. E aí, a gente pôde proporcionar todas essas atividades a essas mulheres que aqui tiveram conosco. Tivemos um bom número de mulheres que compareceram, né, ao evento. Sim, tivemos um público bastante satisfatório, né, foi um evento para a primeira edição, né, em que a gente tá usando os nossos equipamentos, trazendo essas mulheres para os nossos equipamentos. Então, a gente fica muito satisfeito com a participação dessas mulheres aqui. Além desse evento realizado nesta terça-feira, Deise, outros eventos serão realizados durante esse mês? Isso mesmo, a gente segue com a programação, próxima semana, próxima terça-feira, a gente ainda tem o nosso simpósio, né, para tratar também sobre violência doméstica, levando em conta os dados que nos levam que a cada uma hora, média de 500 mulheres sofrem algum tipo de violência doméstica. E para tratar sobre essa temática, a gente vai se reunir com profissionais da assistência social, saúde, educação, o público como um todo, a população, para tratar políticas públicas para essas mulheres. Deise, o que o município de Santa Cruz tem feito para combater a violência doméstica? Olha, Edmilson, além dos nossos equipamentos, né, sócios assistenciais, como a gente bem colocou nessa noite aqui, que a gente sempre apresenta ao nosso público, né, através dos nossos CRAS, através do nosso CRAS, né, o CRAS que faz esse trabalho de prevenção com essas mulheres, e através do CRAS, de uma forma bem específica com essas mulheres que já sofreram essa violação, a gente acolhe, né, toda essa demanda, faz os encaminhamentos devidos, né, todos os nossos equipamentos, eles são compostos por profissionais como assistentes sociais, psicólogos e advogados, que faz todos os encaminhamentos devidos. Como tem sido a procura das mulheres que sofrem esse tipo de violência? É, do início da pandemia para cá, em todo o Brasil, no estado do Rio Grande do Norte e em Santa Cruz, não tem sido diferente. Esse número, ele tem crescido, e aí, quanto mais cresce, mais a gente tem trabalhado para que esse número venha a se reduzir, né, e aí a gente traz alguns dados, né, que a gente já tem de seis meses, né, de 2022, o quanto, o número de medidas protetivas no nosso município de Santa Cruz já cresceu, referente a 2021. Desde como o serviço social pode ajudar na violência doméstica, contra a violência doméstica? É, a violência doméstica, muitas das vezes, ela é silenciosa, né, porque as mulheres, a violência, elas são cinco tipos de violência, e aí, muitas das vezes, a mulher, ela sofre uma violência psicológica e nem sabe ela que ela está sofrendo essa violência. E aí, até chegar na violência de fato, do espancamento, na violência física, se vai um tempo. E aí, a assistência social, ela tem chegado através dessa prevenção, dessa conscientização. A gente está chegando nas escolas, e aí, em um público mais jovem, e dizendo a esses jovens que o primeiro empurrão, o primeiro grito, né, a primeira agressão, ela vai levar, consequentemente, à violência física. E aí, quando aquele jovem, ele não recebe essa violência, mas ele também já tem um histórico dentro de casa, e, consequentemente, ele leva. Então, a gente tem trabalhado muito essa parte educacional, e a gente tem visto o quanto temos colhido frutos favoráveis para essa demanda. Quando a mulher sofre, tiver sofrido esse tipo de violência, como procurar os serviços? Olha, a denúncia hoje, a gente tem, trata muito, né, o 180, existe várias campanhas em que a mulher, ela pode pedir socorro de forma silenciosa. Existe uma campanha em que a mulher, ela só precisa, na primeira oportunidade que ela sair de casa, ela ter na palma da mão um X, né, de vermelho, feito com lápis ou com batom. Aonde ela passar, aonde ela entrar em um comércio público, né, e o nosso comércio local, quase todos os nossos comércios, eles já têm esses adesivos, quando ela sinalizar com a mão, aquilo significa que aquela mulher sofre algum tipo de violência. Essa é uma forma de pedir socorro de forma silenciosa. O 180 também é uma forma de você ligar e pedir socorro. Mais perto ainda, é você ligar para o 190, que é uma ligação que é aqui do nosso município, e chega o socorro de fato, né, então assim, pedir socorro, e aí a gente vai muito além, porque a gente ainda tem os velhos ditados que de briga, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas de fato a gente mete sim a colher e a gente salva sim as mulheres, porque esse número, eles estão crescendo e a gente precisa mudar esse cenário. Muito bem, Dez, a gente agradece a você, algo a mais que queira acrescentar, pode ficar à vontade e falar sobre mais eventos que serão realizados nesses próximos dias, durante esse mês de agosto. Não, o momento aqui é só para agradecer, né, e sensibilizar toda a população, né, dizer que a Secretaria Municipal de Assistência Social, ela vem trabalhando também com essas mulheres, o empoderamento, porque muito mais que a gente tenha para os agressores, punições para esses agressores, nós também temos que garantir a essas mulheres o empoderamento, para que elas possam sair dessa situação de violência, né, e sair de forma que elas possam avançar no seu crescimento. Então, dizer à população que a gente está disposta, aquela mulher que nos escuta, né, e que sofre qualquer tipo de violência, dizer a ela que ela não está só, que no nosso município a gente tem uma rede de proteção que acolhe e recebe e faz todos os devidos encaminhamentos para essas mulheres. Obrigado, Daniel. Obrigada a vocês. Muito bem. Chagas, vamos dar uma mostra aqui, Chagas, o pessoal que está acompanhando em casa, é aula de dança, né, aconteceu também na noite, é desta terça-feira, aqui na Praça da Bíblia, aula de dança aqui, as mulheres participando, e também indo aqui até a unidade móvel, também tomando a vacina contra a Covid-19, então essa é a movimentação, também vamos mostrar aqui para os ouvintes que nós acompanhamos também, aqui o trabalho da equipe da unidade móvel na área de saúde também, Albenize, oferecendo vacinas, vacinas para as mulheres que estão participando também desse evento, tem também o artesanato ali do Santar, aqui na Praça da Bíblia também, aqui em Santa Cruz. Então, essa foi a movimentação realizada na noite desta terça-feira, aqui na Praça da Bíblia, onde a Prefeitura de Santa Cruz, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou atividades, realizou atividades para as mulheres dentro do programa desse mês de agosto, o mês de agosto, Lilás, né? E a ação foi realizada aqui na Praça da Bíblia, com a participação de um bom público feminino. São essas as informações, aqui para os ouvintes do Primeira Hora. A identificação, na verdade, esse evento aconteceu ontem, quarta-feira, e o Edmilson gravou a sua participação, e aí todo momento falando, é nesta terça-feira, terça-feira, né? Com a terça-feira na cabeça. E a secretária também, né? Também entrou junto no bolso. Como se diz, está variado. Mas o evento foi bem bacana, e foi ontem à noite, lá na Praça da Bíblia. E aí